o galerinha nós aqui de novo fazer um novo vídeo aqui eu tô na plantação de soja muito bonito já foi colhido levantar mais aqui para vocês ver a dimensão vou dar uma voltinha olha a dimensão disso aí tudo colhido hoje eu quero falar um pouco e os colegas meus que a gente tem no grupo que tem canal também quem quiser inscrever no canal deles também então vamos lá do outro lado do rio lá no rio tacantinho então vou começar por um que não tem canal e terminar por outro quer dizer começar por um que não tá no grupo nosso e terminar em outro que não tá também vamos lá para frente não é nesse rumo aí não é nesse rumo aqui isso vou levantar um pouquinho aqui vinte e nove metros noventa e por cima vamos começar pelo grupinho do meu amigo Edson Júnior João Pedro vamos para Belo Horizonte meu amigo Kleber meu amigo Orlando meu amigo Rony meu amigo Magno tudo isso aí é de BH vai ficar menos Magno menos Magno que é da cidade vizinha de Patinga de Minas Gerais agora vamos vamos para São Paulo São Paulo tem meu amigo Renato meu querido meu amigo e irmão Renato tem o Luizinho Vizinho tem tem Xandão Xandão também de São Paulo vamos para Santa Catarina tem o meu amigo Ronderson Galego do Oi de Chechela agora nós vamos para Alagoas Alagoas tem meu compadre Romero Romero olha o Rio Tocantino lá estamos avistando meu compadre Romero e vou maltear um pouquinho aqui para não perder o para não perder o final te amar um pouquinho está meio duplado olha o Rio Tocantino que bonito aí lá em Alagoas também tem o Senna Senna Produção também não é do canal do canal não do grupo do Drone Minas é isso aí meus amigos quando vocês vêm aqui no Tocantinho olha olha que lugar bacana aí vou te amar um pouquinho vamos lá vêm aqui no Tocantinho olha o lugar bonito também vêm passear aí 1.800 metros olha que rio bonito vêm o Tocantinho e a balsa E a balsa não está No meio do rio Deixa eu ver as pentes e ver Olha que bonito Olha lá Que curva, hein Olha a balsa lá A balsa está no meio do rio, sim E parece que ela está vindo para cá Atravessando pelo lado de cá 2.300 3.400 Vamos atravessar o rio Do lado de lá tem uns barzinhos Um barzinho do lado de lá Vamos atravessando 2.600 Bateria está 80 e pouco Sendo Vamos baixar aqui para nós ver Senão ela está lá em cima Na beira do rio Olha isso Esse bar à esquerda aí É do Júnior E esse aqui Branquinho É do Batista Levanta a mão um pouquinho Porque O sinal está meio ruim 3.000 3.000 metros Agora vamos Vamos acionar o Retonte Rom 120 metros Está vindo Está vindo devagar Agora de ligar Retonte Rom E vamos Trocar o O dedo para frente Aí agora está vindo mais rápido Meu amigo Maruzão chegou aqui Eu que trabalho mais eu Nessa jornada aí Fala alguma coisa aí Maruzão É isso aí Estamos aí Vamos curtir o vídeo aí Olha o vídeo aí do nosso amigo Ângelo aí Espaiado pelo Brasil Afora aí Já grande no grupo aí Está aumentando cada vez mais E mostrando aí a paisagem aí A grande fazenda Santa Marta aí Mostrando nosso grande rio Tocantins E é por aí E vamos curtir Muito obrigado Zinha Maruzão Muito obrigado Meu amigo aí Na jornada de serviço Aqui do dia a dia Estamos vindo Vamos entrar na Fazenda Santa Marta aí Essa plantação de soja aí É a Fazenda Santa Marta Já estamos a 2.300 2.200 metros Estamos vindo Vamos chamar o quim Porque aqui é para o lado do sol Esse verde aí Que vocês estão vendo Me parece que está plantado Porque é um pivô E pivô não tem tempo Eu digo Vou mandar lá em cima do pivô Para vocês terem uma noção aí Parece que está plantado de soja É isso aí Olha o aviãozinho Pois é Aí ó E o nosso Tocantins Rico demais Rico de água Rico de De soja Rico de tudo Nós estamos trabalhando aí Para levar Melhorar a estrada Para levar os grãos à cidade E eu estou trabalhando aqui Fazendo um vídeo Para que vocês possam Curtir aí à vontade Vamos ver se nós achamos o pivô Parece que é para ali Vamos para cima dele Não Não Aí é a Fazenda Santa Marta Estou indo para esse lado Então é para esse outro lado Aí o Tocantins Aqui Pivô é isso aí Esse branco aí Vamos lá Casinha do pivô aí Aqui Município de Gurupi Tocantins Estamos Na estrada de Gurupi A em Poeira Dando uma Uma melhorada nela Aí a casa do pivô É isso aí Meu amigo Quem gostou aí Se inscreva Dá um like E faça um comentário aí Fala o que achou Se gostou E vamos ajudar aí o canal aí Que está começando agora Mas O intuito É de Sempre estar postando vídeo Para vocês Viu? Como eu tinha falado No vídeo anterior Posterior Que eu ia postar Primeiro um De máquina E depois esse Então Está mais aí Está aí o vídeo Nessa Nesse lindo lugar Levantar um pouquinho O guimbo dele O bicho está chegando aí O bicho está longe Agora está a 480 metros Está muito alto Um dia eu vou lá Naquela serra Olha que serra Bonita Lá Só que daqui lá Vai dar uns 8 km Mas um dia eu vou lá Lá se vem A todos meus amigos aí Um abraço Um abraço brincadeiroso Para todos Fiquem com Deus Deus Que nos proteja Eu O que eu desejo Para todos E todos meus colegas Também Ele está querendo Tente que tal Está vendo a capota Da Magna E está achando Que é o lugar Que ele levantou o voo Vamos ver Quando chega mais perto Todos meus colegas Da Ajeta Que é a firma Em que eu trabalho Um abraço também E o pessoal Do Tirevo da Praia Do povoado Tirevo da Praia Um abraço a todos Todos meus inscritos aí Um abraço para todos Fiquem com Deus Todo mundo É nóis aí Tão falando que não está detectando a planta forma Vamos ver o que ele vai fazer Ele está detectando Não detectou a planta forma Mas está aí no rumo Vou deixar ele parar só Só se ele for parar na areia Que eu não Que eu interrompo Se ele for deixar aí para ver Se ele pode ir Vai dar Além de pente Olha agora tirou É parece que Essa informação Ele está doido Está errando Ele está posando em cima Pouso perfeito É isso aí meus amigos É nóis Tchau Tchau